Música Olá, tudo bem? Esse é o nosso encontro diário aqui pela TV Câmara de Barreiras, canal 4.3. Hoje nós estamos apresentando mais um programa muito interessante. Nesses três anos nós tivemos uma preocupação muito grande de trazer aqui profissionais, principalmente da saúde e da área social. E hoje nós estamos trazendo mais um profissional de saúde para que a gente possa falar hoje sobre intolerância alimentar, principalmente a lactose, que é um problema recorrente todos os dias aí, principalmente na classe infantil. Fique com a gente que o nosso programa está muito interessante. E para falar desse assunto tão interessante, nós estamos recebendo em nossos estúdios a médica pediatra doutora Natália Cunha. Doutora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e obrigado pela presença. Eu que agradeço, Modesto, participar de um programa importante na nossa cidade. Para falar de um tema mais importante ainda, agradeço o convite pela Câmara dos Vereadores, e para mim é um prazer estar aqui com você hoje. Doutora, eu já começaria o programa lhe perguntando como a senhora define a intolerância alimentar e quais são os casos mais recorrentes? Então, a intolerância alimentar, ela faz parte de um grupo que a gente chama de reações adversas a alimentos, né? Dentre essas reações adversas estão o que é mais conhecido, as alergias alimentares e as intolerâncias alimentares. Então, as intolerâncias alimentares, elas são, em definição, alguma dificuldade de digestão de um determinado alimento. Por exemplo, a pessoa que tem intolerância à lactose tem uma dificuldade de digerir o açúcar do leite, que é a lactose. Certo. Pode ser considerada uma alergia? Não. Essa pergunta é muito importante porque é confundida pelo paciente, às vezes até pelo próprio médico que está conduzindo. O mecanismo que acontece dentro do corpo da gente é diferente na intolerância e é diferente na alergia. A alergia é um processo imunológico, né? É um processo que o nosso corpo reage ao alimento de forma imunológica. Por exemplo, alergia ao leite, alergia a medicamentos, né? E essas reações podem ser diversas. Pode ser alergia, pode ser reação respiratória, pode ser reação de pele, pode ser reação gastrointestinal. Já a intolerância alimentar, a intolerância à lactose, a gente tem uma enzima dentro do intestino, que quando tem contato com o leite, ela reage com o açúcar do leite e digere esse açúcar. Ela quebra esse açúcar em outras duas partículas. A pessoa que tem intolerância à lactose, ela tem uma deficiência nessa enzima. Essa enzima não funciona como deveria funcionar. E aí gera os sintomas da intolerância à lactose. Qual a diferença entre intolerância à lactose e intolerância alimentar? Na verdade, não são diferentes. A intolerância à lactose é um tipo de intolerância alimentar. E como eu disse, a intolerância alimentar, ela pode ser por outros substratos, outras substâncias também. Por exemplo, tem gente que tem intolerância à frutose, que é o açúcar que tem na fruta. Na fruta. Nesse caso, a intolerância à lactose, ela é mais comum nas crianças? Ela é mais comum na população de uma maneira geral. Nas crianças, ela pode acontecer em qualquer faixa etária, desde bebezinho, mas normalmente ela costuma dar sintomas em crianças maiores de 2 anos, adolescentes, adultos e idosos. Então, quanto mais velho, maior a pessoa, mais chance dela ter intolerância à lactose. Uma pessoa pode ter a intolerância à lactose e não ter a frutose? Pode, pode sim. Mas pode ter as duas também, né? Certo. Uma pessoa, por exemplo, uma criança que tem a intolerância, ele, com o tempo, ele pode depois, esse problema desaparecer, ou ele continua com ele a vida, o resto da vida? Não. A intolerância à lactose, ela tem vários motivos para acontecerem, né? O principal motivo é uma, a mais comum, na verdade, é uma herança genética, né? A gente vem com essa herança genética, e a partir do nosso desenvolvimento, da influência do meio ambiente, da nossa alimentação, a gente pode ou não desenvolver a intolerância à lactose, né? Mas, a partir do momento que a gente desenvolve a doença, né? Não, tem intolerância à lactose, essa dura para a vida toda. Ela não tem cura, mas ela tem controle, ela tem tratamento, e tem graus também de apresentação. Como descobrir que uma criança, ela tem rejeição ao leite ou à frutose? A gente, a primeira, primeiro o questionamento, a observação que a mãe faz, é normalmente aqueles que estão relacionados ao intestino mesmo, né? É aquela criança, e às vezes a mãe já vem bem, assim, ciente, a doutora tomou um leite com o Nescau, com o Todinho, com alguma sobrecarga de leite, e tem um sintoma. Os sintomas mais típicos são a barriguinha alta, né? Que a gente chama de distensão, excesso de gases, flatulência, né? Diarreia, às vezes com urgência mesmo para ir ao banheiro. Mas tem outros sintomas, por exemplo, dor de cabeça, por exemplo, constipação, que é o oposto de diarreia, né? Aquela criança que tem o cocô mais preso. Então, são esses sintomas mais típicos, mais claros da... Mas nesse caso aí, para se descobrir que realmente é uma rejeição, teria que fazer um exame, não é isso? Tem, tem exames que a gente faz para diagnóstico, né? Existem alguns exames disponíveis para intolerância à lactose. Existe o teste genético, mas esse teste, ele não faz diagnóstico, porque, como eu disse, às vezes a gente tem a herança genética, mas isso não quer dizer que eu vá desenvolver a doença. A gente pode ter herança genética, por exemplo, para diabetes, para câncer, para outras doenças e não... Isso não nos define que nós teremos essa doença no futuro, né? A gente pode ter o gene e nunca ser diabético ou nunca ter um câncer, entende? A mesma coisa vale para a intolerância à lactose. Então, esse teste, que é um teste de sangue... Aqui em barreiras faz? Esse faz. Mas esse teste, ele... A gente só usa em casos muito específicos, muito raros. Tem como descobrir que é uma intolerância sem fazer o exame? Como o médico descobrir? Assim, o método diagnóstico... Só através dos sintomas? Através dos sintomas é sugestivo. Certo. Sugere que tem ou não intolerância à lactose. Para o diagnóstico confirmatório, a gente faz o exame. Existem dois exames. O exame de sangue, que a pessoa tem que tomar um substrato, tem que ser furado várias vezes, e tem o exame do teste de hidrogênio expiratório. Esse exame, que é uma inovação na cidade, ele não precisa... A criança, ou o adulto, ou o idoso, porque serve para fazer em qualquer faixa etária, ele toma o substrato, a lactose, uma dose menor, né? A gente faz as medidas, e a pessoa só precisa assoprar um aparelho, como se fosse um balão. E, além disso, ele é mais específico para o diagnóstico. Então, essa é a melhor forma... De se fazer diagnóstico, até para fazer diagnóstico diferencial com outras doenças, que podem se apresentar da mesma forma. Os sintomas da lactose, da intolerância à lactose com a frutose, são os mesmos? São parecidos. São parecidos. São sintomas de desconforto abdominal. E a mãe é mais difícil, porque fruta é uma coisa que a gente tem muito acesso, né? Às vezes, é a primeira alimentação da criança. Mas a mãe, às vezes, consegue também, e o adulto, relacionar. Olha, quando eu como um excesso de fruta, eu sinto distensão, diarreia... Aí, no caso, seria frutas cítricas ou não? Não, o açúcar presente na fruta, de uma maneira geral, qualquer fruta. A intolerância alimentar, ela é mais agressiva do que a alergia? Qual a diferença para a pessoa realmente ficar sabendo? Olha, a alergia, na verdade, ela pode ser mais grave. A intolerância à lactose, ela tem graus. Então, ela pode ser leve, moderada ou grave. E, normalmente, são esses sintomas gastrointestinais. A alergia alimentar, ela pode também ser de uma maneira mais leve, mas a alergia alimentar, ela tem manifestações muito diversas. Inclusive, a anaflaxia, que é a reação mais grave da alergia. Independente de ser alimentar ou não, a anaflaxia é uma alergia grave que pode levar a óbito. Então, a alergia alimentar ao leite, no caso, ela pode ser mais grave por causa disso. Essa escala de que mede realmente o grau de intolerância, como é que se descobre para você medir se é um grau leve, se é mais agressivo, um grau mais agressivo? Como que se... Aí, só com o exame. Só com o exame a gente pode fazer, porque depende do nível. Quando a gente mede, a gente mede um nível, né, do hidrogênio que a pessoa sopra naquele aparelho. E aí, só a partir disso que a gente consegue dizer se é leve, moderado ou grave. Existem pessoas também que não podem ingerir ovo. Existe? Também é uma rejeição? É uma intolerância? Normalmente, as pessoas que não podem ingerir ovo, é por um mecanismo alérgico. Aí já é? Já é diferente de intolerância. É um processo alérgico. É um processo alérgico. E o camarão, o frutos do mar? Também. É a mesma coisa? Frutos do mar, castanha, o trigo, até que não que tenha intolerância ao glúten, mas os principais, né, leite, ovo, soja, frutos do mar, castanhas, grãos, normalmente é alergia. Doutora, é comum as pessoas terem esses sintomas, esses problemas, e não descobrir, ainda não descobriu, e ficar sofrendo, porque não procurou um médico ainda para saber? É muito comum. Muito comum, porque primeiro precisa se pensar, né, nesse diagnóstico. E segundo, são sintomas que são vagos, apesar de específico, né, eu sei que eu tenho alguma coisa intestinal, porque eu tenho diarreia, tenho vômito, tenho náusea, fico enjoado, mas são sintomas que podem acontecer em várias outras doenças. Então, às vezes, as pessoas ficam, né, indo de médico em médico, ou se tratando sozinha em casa, o que é pior, sem fazer o que está acontecendo. Eu conheci um caso, um garoto, que ele não podia tomar leite, quer dizer, foram descobertos que ele não podia tomar leite, porque ele estava com problema no ouvido. Ele tomava leite, ele ficava com problema, infecção no ouvido. Depois que o médico descobriu, aí era uma infecção à lactose, é uma intolerância à lactose. Mas existem maneiras, doutora, de se prevenir. Qual a maneira mais prática de se prevenir? Mas a senhora vai me responder daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Estamos apresentando o programa Encontro Marcado, aqui pela sua TV Câmara. Nós estamos falando hoje com a doutora Natália Cunha, falando de intolerância alimentar. Vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Encontro Marcado, aqui pela sua TV Câmara.